O processo de saúde e doença é um processo complexo que envolve fatores físicos, biológicos e fatores emocionais. Já tem vários estudos, por exemplo, associando questões emocionais a tipos específicos de câncer. E as questões emocionais passam muito por questões de autoconhecimento, você conhecer como é que é a sua personalidade, como é que você reage a determinadas situações. Então, ter um psiquismo saudável também influencia demais em doenças graves, até mesmo tipo câncer. Então, para você conhecer um pouco mais sobre isso, eu convidei a Simone para falar sobre esse assunto, é um assunto bastante interessante e com certeza você vai extrair muito conhecimento disso. Aproveito o que ela tem para falar. Estudos feitos recentemente sobre carreira no Brasil percebeu que a falta de autoconhecimento impede com que as pessoas escolham a profissão e consigam utilizar melhor seus talentos, seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. Como que é isso para você? Relacionamento. Você tem facilidade de se relacionar com qualquer tipo de pessoas? Você consegue se comunicar de uma forma assertiva? E é sobre isso, então, que eu quero falar com você. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga e vou ajudar você a começar a entender um pouco sobre quem você é. Você sabe? Se não, vem comigo que eu vou te ajudar. Mas por que você conhecer? Qual a importância de dar atenção a quem se é, a sua personalidade e as suas características? O autoconhecimento, ela permite você a perceber como você reage a determinadas situações. Ajuda a perceber também que erros que você tem repetido, que tem trazido resultados insatisfatórios. E corrigir num tempo certo. Facilita com que você escolha a profissão mais adequada para você. Ajuda a escolher também que relacionamentos você tem mais facilidade de lidar. Ajuda a escolher também sonhos, desejos que você deseja realizar e que, de repente, você fica perdido. Já aconteceu com você? De você querer fazer algo, não saber como e ficar frustrado? Ou, de repente, até tentar fazer alguma coisa, mas não tem um resultado realmente satisfatório? Então, por isso, para te ajudar, eu quero falar sobre personalidade, que é uma parte sobre você. Você sabe qual é a sua personalidade? Você sabe quais são as características mais evidentes que, em alguns momentos, podem te ajudar, mas em outros momentos te atrapalham? Você sabe como você se comunica com as pessoas? Se essa comunicação é uma comunicação assertiva ou se é uma comunicação deficitária? Você sabe quais são as crenças que você tem em relação ao mundo, em relação a você, em relação às pessoas? Então, sobre isso que eu quero falar um pouco. Sabe também das suas necessidades e motivação? Sabe o que te motiva? Então, são pequenas coisas que parecem que não fazem tanto sentido, mas, em conjunto, atrapalham a sua vida e acabam não tendo resultados que você realmente deseja. Então, vamos lá. Personalidade. O que é isso para você? Eu costumo explicar que a personalidade é como se fosse a nossa estrutura esquelética. Ela nasce com a gente e, com o decorrer da vida, ela vai se desenvolvendo. Algumas partes ficando rígidas por algumas dificuldades ou falta de uma alimentação adequada ou, de repente, um alongamento. Outras, de repente, ficam mais flexíveis. Outras, de repente, ficam com algum problema, alguma doença. Mas ela vai acompanhando a gente no decorrer de toda a vida. Porque não tem como a gente tirar a nossa estrutura esquelética e colocar outra. De repente, mais saudável, mais flexível, mais dinâmico. Você tem que lidar com o que você tem e obter o máximo de resultado em cima dessa estrutura. Isso é também a personalidade. Nós temos uma estrutura que nasce com a gente, que nós costumamos dizer de predisposição. Que, no decorrer da vida, ela vai se desenvolvendo. Então, ela nasce, mas quando é que ela vai ser ativada? Depende das experiências da vida. Geralmente, infância, adolescência. Na fase adulta, ela só vai se enrijecendo mais. Então, no decorrer da vida, você vai se desenvolvendo e essa estrutura de personalidade vai te acompanhando. Dependendo das experiências da vida e como você processa ela, ela pode se enrijecer, ficar mais na defensiva, ou ela pode se flexibilizar. O que eu geralmente mais percebo acontecendo e enrijecendo? Justamente pela falta do autoconhecimento. Porque você não percebe ela atuando. Ela simplesmente faz as coisas no automático. E aí, o autoconhecimento, através de qual é o seu perfil de personalidade, vai ajudar você a perceber esse movimento automático acontecendo. E aí, você vai ter mais escolhas. O que eu vou fazer com isso? E se eu vou querer repetir o mesmo comportamento, ou se eu vou mudar? Um exemplo para ficar um pouco mais fácil para você. Vamos imaginar que você seja uma pessoa explosiva. Uma pessoa impaciente. Você não consegue entender o que leva você a essa explosão, a essa impaciência. Ao identificar o seu perfil de personalidade, você vai ter mais consciência sobre isso. Qual é o gatilho? O que leva você a essa explosão? Você vai começar a ter mais consciência e perceber isso acontecendo. E aí, você pode ter a opção. Eu explodo, como eu sempre faço todos os dias. Ou eu evito, ou saio de cena. Ou procuro testar de uma forma diferente. E aí, não é interessante? Porque você vai ter domínio maior sobre você e sobre as suas reações. Hoje, de repente, você não consegue. Mas com o autoconhecimento, isso vai ser possível. E aí, para te ajudar a avançar um pouco, eu vou trazer um conceito sobre personalidade com três grupos de pessoas. Que são instintivas, emocionais e mentais. Só falando essas três palavrinhas. Você já começou a identificar, de repente, que tipo é você? Se você é uma pessoa mais emocional, se você é uma pessoa mais mental ou você é uma pessoa mais instintiva. Então, eu vou explicar cada um. E, de repente, você vai conseguir se identificar. Então, começando. Nós temos esses três tipos de características em nós. Porque cada centro de inteligência, que são esses grupos de pessoas, elas estão representadas em partes do nosso corpo. Se a gente fosse dividir o nosso corpo em três partes, que partes seriam essas? Lembra da infância? Jardim de infância? Então, cabeça, tronco e membros. A cabeça fica os mentais, que exercitam mais a mente para entender e se relacionar no mundo. Os emocionais fica o tronco, porque fica o nosso coração. Então, ele se conecta e se relaciona com o mundo através do que ele sente. E os instintivos ficam com as pernas e os braços, porque exige movimento. Então, vamos começar pelos instintivos. Com essa palavrinha, que característica que vocês acham que instintivo tem? Não tem certo e errado, não. É o que vem mais à mente. Eu vou te falar o que geralmente eu ouço muito, né? Então, são pessoas mais impulsivas, mais explosivas, pessoas que têm uma irritabilidade maior em não esperar as coisas acontecerem, de ir lá fazer. E faz muito sentido, porque pessoas instintivas, elas entendem o mundo através da ação. Elas precisam estar em execução o tempo todo. Então, se há uma necessidade, se há uma demanda, se há algo para ser feito, ele vai lá e faz. Então, ele não é de pouco planejamento, porque ele precisa apenas ter uma ideia geral do que ele precisa fazer e aí executar. Qual é a necessidade dele? Ter controle sobre ele, sobre as pessoas e sobre o ambiente ao redor. Então, necessidade, gente, é algo que nós temos e precisa ser atendido. Pensa nas necessidades básicas, né? Quando você está com fome, como é que você fica? Você consegue realmente se concentrar em alguma atividade ou aumenta a irritabilidade? Quando você está com sono, você consegue realmente se concentrar e ter foco? Quando essas necessidades são satisfeitas, produtividade total, a mesma coisa, as necessidades dessas pessoas. Pessoas instintivas têm necessidade de ter controle. Se elas não têm, elas vão buscar a qualquer custo. E aí já dá para entender um pouco como que a gente se relaciona com elas, né? Você dá o controle para elas, elas ficam mais à vontade e aí você consegue ter uma comunicação mais assertiva. E falando de comunicação, como falo com instintivo? Direto. Eles são pessoas práticas. Então, não precisa de muita informação, de detalhes. Ele só precisa saber o que tem que ser feito. E aí ele vai lá e desenvolve. Então, quando você começa a falar e ele fala assim para você, tá, já entendi. Realmente, ele já entendeu. É para você parar de falar. Mesmo que você não tenha explicado tudo e como funciona. Para ele, ele precisa de informações básicas e gerais. Então, quando ele fala, tá, realmente é para você parar. Então, ele exige mais rapidez no raciocínio, que você precisa falar mais rápido e direto. e aí ele faz perguntas que exigem você um conhecimento maior. Não para ser detalhista, mas sim para você dar a resposta rápida que ele precisa. Fazendo isso, ele fica super confortável com você e você também obtém melhores resultados. Se você é instintivo, explica isso para as pessoas. Vai facilitar muitas relações. Agora, vamos para o próximo. Emocionais. Emocionais entendem o mundo através do que eles sentem. Então, ele chega no ambiente, ele sente o ambiente para saber de que forma que ele vai se relacionar com as pessoas. Não necessariamente são pessoas emotivas, tá? Porque quando eu pergunto sobre características emocionais, pessoas falam, ah, a pessoa que chora, qualquer coisa, né? A pessoa muito emotiva, você não pode gritar com ela que ela já fica magoada, né? E algumas coisas sim, mas porque eles sentem. Então, o sentir tem a ver com as emoções. Então, isso influencia na relação. Então, ele sente o ambiente, ele está conversando com você, ele está sentindo você. Ele não está aqui na cabeça e nem nas pernas. Ele está aqui no coração. E dependendo da sua reação, ele vai agir de uma forma diferente. Por exemplo, se ele estiver conversando com você e sentir que você está tenso, que você, de repente, está nervoso, ele vai agir de uma forma mais cautelosa, com mais cuidado, um pouco mais devagar. Agora, se você está ali conversando e percebe que a energia está fluindo, que você está super à vontade com ele, ele também fica à vontade. Então, a opinião do outro é importante para ele, porque funciona como um feedback. Então, a forma como você reage vai atingir diretamente a ele. Porque emoções a gente não tem controle. A gente apenas sente. Tanto que, por exemplo, o instintivo não gosta de entrar em contato com as emoções. Porque as emoções fazem com que ele perca o controle. E diferente dos emocionais que sentem mesmo. Então, isso faz com que eles sejam mais flexíveis nas relações. Faz com que ele tenha mais empatia com a pessoa, que é uma coisa que a gente precisa para ter melhores relacionamentos. Eu preciso me conectar com o outro através do coração. Porém, são pessoas que requerem mais atenção. Reconhecimento é a necessidade deles. Então, eles fazem as coisas. Por mais que para você seja obrigação, para essa pessoa é reconhecimento. Ela espera um retorno do que ela está fazendo. Para você é obrigação, mas reconhecer o que ela fez é importante. Porque se atender a essa necessidade, ela fica bem. E você tem uma comunicação e relacionamento mais assertivo. E aí, se identificou com o emocional? Gente, é natural a gente se identificar com um pouquinho de cada. Já que nós temos os três, mas a sequência de intensidades são diferentes. Próximo mental, que está aqui na cabeça. Os mentais entendem o mundo através do conhecimento da informação. Então, o que chega primeiro em um ambiente desconhecido ou ao conversar com uma pessoa desconhecida, é a cabeça. Ela quer entender, conhecer como as coisas funcionam. Então, num ambiente novo, ela vai procurar mapear as informações e obter o máximo de conhecimento para depois processar e saber de que forma ele vai agir. Já dá para perceber que ele demora um pouco mais de ação. Diferente do instintivo que ele age e depois pensa, dos emocionais que sentem e agem, o mental, ele pensa, analisa, processa, e aí ele vai decidir se vai agir. E aí ele pode perder um pouco o time da resposta. Às vezes ele tem que dar respostas rápidas, mas se ele não tiver toda a informação e conhecimento, ele acaba não conseguindo agir. Então, trabalhar com pessoas mentais exige maior conhecimento seu, porque ele vai querer entender o porquê, onde funciona, de onde saiu essa informação. Um exemplo bem básico, de coisa do dia a dia. Você convida o mental para ir para uma festa. Ele fala, vai ter uma festa sábado, vamos lá. Aí ele já começa com a sessão pergunta, porque ele precisa mapear como vai ser essa festa, porque eles projetam o futuro. Então, ah, vamos à festa? Que festa? Aonde que vai ser? Quem que vai? Tem que levar alguma coisa? Que roupa que vou utilizar? Vai tocar o quê? Então, todas essas perguntas não têm a ver com você, têm a ver com a necessidade dele de obter informações para saber como que vai acontecer no futuro e aí ele se preparar. Então, não tendo essa informação, não está atendendo a necessidade dele. Aí fica difícil de tomar uma decisão a mais assertiva e a melhor possível. Então, se você vai trabalhar com uma pessoa mental, se relacionar com uma pessoa mental, dê as informações que ele precisa, que ele vai ficar satisfeito e aí sim ele vai conseguir agir. Mentais são mais objetivos. Extintivos são práticos, porque levam a ação, e mentais objetivos, porque as informações são muito diretas. Então, para alguns, por exemplo, emocionais, acaba machucando porque ele dá a resposta mais rápida. Do tipo assim, você vai almoçar hoje? Não. E acabou. Você quer saber um pouco mais, ele não te dá. Ele gosta de obter muita informação, mas não necessariamente entregar informações sobre ele. Pode passar a imagem de uma pessoa fria, porque mental não tem conexão com o emocional. Apesar dele ter o potencial, porque tem coração, mas ele exercita a mente o tempo todo. Ele está sempre pensando. E nós chamamos de planejamento. Não é planejamento você pegar um papel e colocar o combo, de que forma que vai fazer, quando, quem. Não. É pensar o tempo todo sobre o que está acontecendo naquele momento, sobre o que vai acontecer no futuro. Algo do tipo assim. À noite, estou lá tomando banho, enquanto estou tomando banho, estou pensando. Bom, amanhã eu vou para tal lugar, tenho uma reunião, tenho que sair tal hora, tenho que vestir tal roupa, tem que levar, sei lá, a bolsa com a roupa da academia, porque de lá eu vou para lá. Então, naturalmente, está na cabeça dele. Então, é muito natural. E para ser mental, eu não posso ativar o meu emocional, porque emoção, que coisa mais complicada de entender, né? Então, é melhor deixar para lá e a gente entender as coisas mais lógicas. Mentais são lógicos, tá? Então, eles entendem fatos. Nada de falar de sentir, porque é algo ilógico. E fatos são coisas mais concretas. E aí, qual dos três você se identificou mais? Como eu disse, é natural você pegar e identificar com um pouquinho de cada. Porém, desse tudo que eu falei, qual é o mais forte em você? Se você não sabe essa resposta, você pode perguntar para algumas pessoas quais são as características mais fortes suas, que também é um processo de autoconhecimento. É agora você sabendo qual é a sua necessidade ou as necessidades das outras pessoas. É só se relacionar e testar. Que tal? Então, eu espero ter ajudado com um pouco dessas informações a avançar no seu processo de autoconhecimento. Até a próxima!